O MPLA anda falido de quadros, o MPLA anda falido de quadros, e se existe quadros, não são tidos nem achados, mas Velho e Gino faz um relatório da tua vida, da tua personalidade como dirigente, o que é que você fez de bom para os angolanos como ministro, como governador? Como deputado, o que o senhor fez que te vem à mente e você diz assim, uau, eu agradei a esse povo, a única recordação que nós temos de vocês é que vocês são uns bons, mas bons corruptos, isso sim, porque vocês não conseguem justificar a riqueza que vocês ostentam, não conseguem, vocês vieram de famílias pobres, até nas próprias vossas aldeias, onde vocês dizem que nasceram, deixaram lá o vosso imbico, vocês não conseguiram realizar a vida do vosso cidadão como governador do Guanzasul. O senhor não fez nada para o povo do Guanzasul, tirando as farras, os shows, o que mais o senhor fez de recordação quando o senhor foi governador? E aliás, o presidente José Eduardo tinha uma atenção muito grande em todos os lugares onde o senhor foi. Deus disponibilizou verba, acreditou em ti, mas o senhor não, 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 não conseguiu representar bem o partido nessas regiões. Deus, como ministro das obras públicas, hoje temos as tradas que temos por tua culpa, porque o senhor não fiscalizou, ou havia interesses. Então, meu pai, descansa, como o dinheiro que tens, que é muito, ainda vais morrer e vais deixar. É momento de começares a fazer aí nas praias, viajar, conhecer o mundo todo, conforme o presidente João Lourenço, está a conhecer o mundo todo, porque o sonho dele era chegar à presidência da república e conhecer o mundo, e está a conhecer o mundo, não é verdade. Eu acho que o ministro, ou o ex-ministro Gino Carnaval também pode fazer a mesma coisa agora. Candidatar-se a presidente do MPLA, desculpe, vai cuidar dos teus netos. Agora, quanto ao mais velho, Nandô, meu pai, nos recordamos de ti como ministro, como comandante, o gerado da polícia, que polícia o senhor deixou como ministro e como comandante-geral. Hoje, olhamos para a nossa polícia sem condições de trabalho. O índice de corrupção na polícia começou no teu tempo. Um entendimento entre o cidadão e o polícia. Não foi o pai grande que disse isso. Então, uma pessoa que incentiva a corrupção, que incentiva a corrupção, como é possível que se candidatar à presidência de um partido? Desculpe, senhor. Desculpe, meu pai, meu avô, meu mais velho. Não estás em condições. Libertem o MPLA. O MPLA tem que se libertar. Por quê? Os partidos, eles são importantes, porque são eles que concorrem. Eu vejo, na UNITA, para tu seres um líder, tu tens que ter um perfil. Tens que ter carisma. Quer dizer, na UNITA vai os intelectuais. No MPLA vai os espertos. Quer dizer, o critério para você ser presidente do MPLA, já tens que ser esperto, não tens que ser intelectual. Epa, isso é triste. Com muita boa gente dentro do partido. Isso me preocupa, porque eu sei, ter um Nando como presidente da república, esse país vai se destruir. Porque hoje vocês têm filhos e os vossos filhos já são grandes. O Mabutu se secou, só destruiu a sua liderança, quando os filhos começaram a ficar adultos. Incentivaram a corrupção nos meandros, nas negociatas, porque o presidente não tem olho clínico para ver tudo. Tem muitos dos vossos filhos que se abocanharam do dinheiro da corrupção e são ricos, milionários também, fruto das oportunidades que os pais deram. Quando o pai deles chegar à presidência vai ser o quê? É festa, é farra. E estamos cansados de ver farra. Entende? Foi assim que a Isabel parou, sem o conhecimento do seu pai, para liderar a Sonangô. Porque os lobistas começaram a fazer a cabeça do mais velho. Não, a tua filha pode, a tua filha pode. Agora, resultado. Hoje, a filha alheia está a ser perseguida. Então, os militantes de base do Comitê Central, do buriou político, meu mano, não votem em nenhum aventureiro. A não ser que o MPLA não é um projeto de sociedade. É um projeto para projetar alguns aventureiros. Se assim for, vocês podem eleger essas duas figuras. Mas se assim não for, vocês podem muito bem imitar a Frelimo e buscar alguém que tenha um perfil que possa concorrer às eleições. Porque vocês, aliás, vocês não ganham eleições pelo voto. Vocês ganham pela fraude. Mas essa fraude nem sempre dá certo. Como é que está o... Como é que o povo angolano hoje vos encara? Será que em 2022 o povo angolano vai suportar uma fraude quando nós temos consciência que o presidente João Lourenço nada fez, nada está a fazer para ter uma reeleção de um suposto candidato que vira a ganhar as presidenciais no partido? Desculpem. Alguém tem que fazer o teu caminho para você ganhar. E se esse caminho não está feito, como é que você vai ganhar as eleições? Nós não podemos viver na escravatura do MPLA para mais nos próximos 50 anos que se avizinham. Desculpem. Nós somos um povo. Os nossos reis morreram, deixaram Angola. Vocês também vão sair do poder, vão para a oposição e vamos dar oportunidade aos outros angolanos que, se calhar, poderão fazer o melhor que vocês. Porque vocês têm que ver Angola mudar. Angola está cheia de casebre. Vocês acham que o país que é tão rico como o nosso, nós temos que viver assim nesses casebres, sem água, sem luz, sem energia, sem vias de comunicação. Vocês acham que esse povo tem que continuar assim com tanto dinheiro? Por exemplo, aqui na província do Biê, tem diamantes, tem outros recursos minerais que muito bem podiam servir para desenvolver esta província. O Biê está igual às lundas. Então, vocês não vieram para realizar a vida dos angolanos. Vocês vieram para ganhar nome. Eu fui presidente da república. Mas nós, o povo, os vamos esquecer conforme esquecemos o neto, esquecemos José Eduardo e os outros vamos esquecer o presidente João Lourenço. Aquilo é esquecer da noite por dia porque, epa, talvez aquilo fica lá nos documentos. Não é? Mas se não, vocês não fizeram nada para realizar a vida dos angolanos. Então, senhores militantes, ganham consciência. Partilha este vídeo, comenta e faça chegar esse vídeo àquelas pessoas que amam Angola. Tchau. E ali, minha família do Portal Rede de Informação, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber vídeos novos.